E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô tão de boa, rapaziada! Nesse vídeo de hoje, eu tô azarado, mano. Cês não tem noção. Nesse vídeo aqui de hoje, eu tô muito azarado porque eu tô tendo que trocar a bateria da minha XJ6. E não é só a bateria da XJ6, tem mais bateria também, mano. Parece que hoje foi o dia, tipo assim, de eu descobrir que todas as baterias esgotaram. Pelo menos da Porsche tá inteira, né? Pelo menos da Porsche tá inteira ainda. Eu sei que da XJ deu ruim, rapaziada. E falar pra vocês, eu não sei nem quantos que custa uma bateria da XJ6. Eu vou descobrir isso agora. Eu tô aqui, ó, e o Airan acabou de chegar aqui pra me dar uma força. É o mestre das baterias aqui de casa, né? E mano, deu ruim a bateria mesmo? Vai ter que trocar a bateria? Deu ruim, né? A gente já trocou da XJ uma vez? A gente trocou, mas faz bastante tempo. Acho que faz uns 4 anos. Tudo isso? O louco, mano. A gente trocou já faz um tempão. E agora você tá com uma bateria nova aí pra colocar nela? Agora ela vai montar uma bateria nova aí e boa, né? Mano, só por curiosidade, quantos que tá saindo uma bateria da XJ? Baratinho. Isso aí pra você fazer na Blaze vai sair baratinho. Quanto, mano? Ó, uma bateria hoje da XJ6 vai sair na faixa de uns quase 500 reais. Ai, droga! E mano, eu tô falando pra rapaziada aqui, Airan. Eu tô com muito azar aqui, né? Tô com muito azar porque a bateria da XJ deu pau, né? Ó, a XJ6 tá toda desmontada ali já, o banco, né? Só que não foi só a bateria da XJ, mano. Conta pra rapaziada aí o que mais a Rio? Tem a bateria do Uno ainda, que é a Rio. Vamos ter que montar uma bateria nova lá. E a bateria do Chevette, né? A gente tinha trocado e aí por ficar com o cabo ligado lá, acabou descarregando. Aí carregamos e agora tá 100%. Agora as outras, infelizmente, vai ter que trocar. A do Chevette não vai precisar trocar? Do Chevette não. Não, menos mal, né, mano? Menos mal. Menos mal. Você já tava ferrado. Aí só vai ser a bateria da XJ. E do Uno, então? E do Uno. E a do Chevette a gente vai ter, a gente recarregou. É. Você já recarregou do Chevette? Tá, tá filha. Ah, moleque. Porque eu tava viajando, eu já peguei, já carreguei. Mano, eu não sei nem. Falei ver essas aí pra testar, não ficou boa. Aí... Ó, rapaziada, vamos começar a colocar aqui, ó. Pode meter marcha, né? Pode meter marcha. Pelo detalhe. Hã? Pelo detalhe. O quê? Trouxe a bateria errada. É sério, mano? Ai, caramba. Essa aí tá funcionando? Não, essa aqui dá partida, mas não serve no buraco, entendeu? Você tá zoando, mano? É, porque a XJ6 tem dois modelos. Ai, caramba, mostrei, mostrei. Ela tem dois modelos. Aí, rapaziada. Tem uma mais larguinha, pode ver que tá vendo o suporte aqui, ó. Porra, mano. Tem umas que o suporte é... Vamos pegar uma lixadeira ali, vamos abrir um espaço. Vamos por a bateria. Bom, fazer o seguinte, rapaziada. A gente vai trocar da XJ hoje ainda. Provavelmente você vai ter que voltar lá na base e pegar uma acerta, né? Acerta. Você confundiu, mano? É que a XJ6 tem dois modelos de bateria. Aí uma é maior... Tá vendo? Ai, caramba, mano. E essa aqui. Vai aí, troca. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo, mano? Aqui em casa, mano. O bagulho é louco, velho. Nós, tipo... Do nada, acontece tipo uns imprevistos que... Mano, é só comigo que acontecem algumas coisas assim. Ó, vamos fazer o seguinte. Já que a bateria da XJ aqui não vai ser trocada nesse exato momento, vai ser trocada mais à tarde. Vamos sair daqui, da casa dos meus pais. E vamos lá na casa de gravação. Porque a do Chevette e a do Uno vai voltar ao normal. Ó, a do Chevette e a do Uno vai, né? Vai, a do Chevette e a do Uno vai. Ah, tá, mano. Não, tá ali no pente, ó. Do Chevette e o Uno. É, essa aí deu ruim mesmo. Não passa aqui, não, mano. O que que isso aqui é? Uma capinha térmica? É, essa aqui é uma capinha térmica. É uma capinha térmica. É uma capinha térmica. A gente vai fazer uma nova jogada aí, né? Logo, logo, mano. Aí sim. Aí você vai vir naquele modelo e agora você já vai estar mais esperto, né? É, estamos mais espertos, né? É, é. Eu nunca tinha jogado, agora pelo menos já sei jogar. Já tem uma base, né, mano? Já tem uma base. Bom, rapaziada, então é isso. Vamos lá na casa de gravação. Porque o Chevette e o Uno estão lá. E a gente precisa ressuscitar esses dois carros, né? O Uno e o Chevette, mano. Esses dias atrás, se eu fui ligar o Chevette, ele não ligou. Foi aí que eu descobri que a bateria dele estava riada. E do Uno, eu acredito que por passar muito tempo, eu deixei ele lá na Ron Karate bastante tempo. E acabei não avisando que tinha que desconectar a bateria dele, porque ele consome. E aí, mano, a Rio também, né? A bateria já era antiga. A do Uno já fazia uns dois anos, né? A do Uno também, uns dois anos. Hoje eu estou azarado com bateria, hein, velho? Nossa senhora, pré-histórico, então. Não, minto. Já tinha batido o R8, será? Você tinha o Corvette, não tinha nem o R8 ainda. Tinha o Corvette? Tinha, foi lá na outra casa, lá na... Naquela outra casa verde lá. Eu devia ter continuado no Corvette, hein? Porque o R8 não me deu boa sorte. É coisa que acontece. Bom, vamos lá então? É a diferença da vida, né? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá então. Já vai deixando o like, rapaziada, porque o bagulho tá louco, mano. As coisas aqui, tá hard, hein? Tá hard. Ó, já lancei aqui no banco do carona do Uno, hein? Esquece, estamos de novo, filho. O Uno é um G3 baterias? É isso, Fianinho. Macha, mano. É só macha. Olha, mano. Ó, vamos colocar um som ali atrás, ali, mano. Já pensou? Chegar nos clientes, trabalhando tudo. Se quiser o meu emprestado, mano, te empresta. Será que dá pra montar, já tá a caixaria, filho? É, então. Já pega a suspensão. Não, a medida é igualzinha, mano. Na hora que eu precisar de um ninho pra poder trabalhar, eu vou ligar pra você. Ô, Mike, empresta o mundo aqui. Suspensão a ar ou som? Ah, eu... Qual que você escolheria? Eu vou falar pra você, velho. Os dois me tocam, né? Esse conjunto de som e suspensão é... Não, mas se você tivesse que decidir. Ah, meu, vou falar pra você. Hoje em dia eu tô mais sossegadinho. Acho que eu ia pegar uma suspensão. Suspensão? Suspensão. Ah, pode crer. É. Cada um tem um gosto, né, velho? Eu ia no som. Eu ia no som, somar o som. É. É igual eu falei pra você, os dois é um conjunto filé. Mas é que eu, por momento, eu tô meio descansado de som e tô preferindo suspensão. Bom, bora lá, então. Bora lá. Ó, chegamos. E ó o Neira aqui, ó. É. Bora. Mano, olha aí a cor que tá meu carro, velho. Mano, rapaziada do céu. Tá precisando de um banho. Olha isso, mano. Dá até pra escrever aqui, ó. M 0 21, mano. Aí, ó. Tome. Personalizado. Hã? Vamos abrir aqui, ó. Ai, ai. Só puxar aqui, ó. Só apertar aí. Não, tem um macio. Tem um macio. É o botãozinho aí, ó. Ah, é leque. Leque. Ah, é leque. Ah, esse motorzão aí, eu não sei. Esse troço aí, mano. Eu não sei nem como que ele tira, mas... Aqui, ó. Aqui, ó. Ai. Ele tá meio emperrado só. Mas funciona. Ó, motor tem. Meio sujo, mas tem. Tem. É. Importante. Importante tá aqui. Agora, vamos ver se ele vai ligar, mano. Tô precisando fazer a interna do Chevette, hein, rapaziada. Olha isso, mano. Não é à toa que nenhuma mina quer andar comigo nele. Tem até um pneu ali atrás. É, mano. Mas até eu não quero andar no Chevette, né? Quem diria? Vou falar pra vocês. Você entra ali dentro, você sai sujo, mano. Sai sujo. Você entra ali, a mão sai preta, a calça sai suja. É uma barbaridade. Pô, louco. Aí é rápido demais, hein, mano. Tá doido, moleque. Aí, ó. Aqui, eu tava no pente. Papo, um pirulito pra um doce, hein. Aí, apertou, fatiou. Passou. Chama. Já vamos entrar ali dentro se sujar, né? E aqui, mano? Passou do banco, rapaziada. Tá doido, mano. Essa é a hora, parceiro? Ah, o pessoal vai ouvir o ronco, né? O ronco do motor aqui, a V8. Aspirado. Turbo Nitro. Ó, o leisinho acendeu o filé. E será que vai ligar, rapaziada? Ih. Xiii. Rapaziada, será que não era a bateria? Será que era o arranque? Porque, mano, o negócio não foi não. Deixa eu tentar mais uma. Pera aí, Marcos. É, mano. Tá estranho isso aqui, hein. Tô azarado mesmo, hein, rapaziada. Eu tô azarado, mano. Ai, 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 ai. O que será que aconteceu nesse bendito carro? E agora, mano? Agora vamos ver o que acontece. Qual que vai ser o plano? Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Ai, caramba, mano. Ó o carburadorzão do bicho, ó. Vai. Liquidozinho de arrefecimento. Motorzão aqui tá bala, hein, mano. Eu não sei porque, tipo, ele não ligou agora. Provavelmente pode ser o motor de arranque, hein, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar descobrir. Estão vendo, mano? Como que anda triste essa vida aqui desses veículos. É, um estraga a bateria, outro estraga o motor de arranque. Eu, sinceramente, tem hora que eu penso, mano, em vender todos esses carros aqui, ó. E me livrar, mano. Mas eu tenho um carinho por eles, rapaziada, que eu não consigo fazer isso. Não sei, mano. Não sei o que eu faço. Ó, ó o Neiro, ó. Só de ligar ali, ó, com o cabo, ó, compressor da suspensão a ar já full mega. Já full mega mesmo. Aí, ó. O Uno eu acho que não vai ter problema, hein, mano. Rapaziada, eu não vou dar uma partida no Uno aqui agora, porque a chave dele, nem eu sei onde que tá. Nem eu sei, te juro, mano. Não tá nele, né? Não tá. Não tá nele, mano. Não tá. Qualquer coisa pra mim, será que não funciona? Tenta. Vamos ver. Vamos ver. Não, isso aqui não funciona, não. Não funciona, não? Não. Agora, se funcionasse, hein? Funcionasse, já pensou. Já ia ter achado. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. Tô azarado, né? O Chevette, ele provavelmente vai ter que tomar um chazinho de oficina. Então, é isso. Vocês estão vendo aí. Tô passando um pouco da realidade de como é ter um Chevette Uno pra vocês. Ayrã, obrigado, mano. Tamo junto, é nóis. Mais uma vez. Valeu, brother. E bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a oficina, hein? É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau.